Olá, tudo bem? Eu sou o professor Hidalgo, sou negro, tenho 36 anos, 1,75m, tenho barba, uso óculos e estou com a camiseta do pré-enense Duke 2022. Hoje a gente vai dar continuidade aos estudos de matemática e suas tecnologias, para que vocês tenham um bom desempenho, então, na prova do Enem. Aqui, então, para quem quiser conhecer sobre mais os meus trabalhos, nós temos aqui o QR Code, que vai projetar vocês, então, um agregador de links, também segue ao lado o meu e-mail e meu Instagram. Então, no primeiro momento, antes de a gente começar, então, a ideia de contemplar o entendimento do estudo e a sua aplicação, nós vamos fazer, então, uma questão do Enem, que eu acho que é a forma mais correta, então, de que a gente pode aplicar o nosso conhecimento teórico-matemático e vocês também têm um bom desempenho, que é aplicando o nosso conhecimento matemático diretamente na prova ou numa questão de Enem, para que vocês, depois, quando forem fazer a prova, tenham, então, em mente procedimentos, um entendimento lógico-matemático para poder ter os instrumentos necessários para chegar na resolução correta. Então, aqui eu vou começar lendo a questão e a questão nos traz o seguinte. A sombra de uma pessoa que tem 1,80m de altura mede 60cm. Então, a pessoa tem 1,80m e a sua sombra projetada é de 60cm. No mesmo momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2m. A sombra desse poste mede 2m. Se, mais tarde, a sombra do poste diminuir 50cm, a sombra da pessoa passa a medir e aqui nós temos as opções. A primeira coisa que nós devemos fazer aqui é, ao meu entendimento, a forma mais matemática, lógica, é construir um desenho. E aqui no slide, no próximo slide, eu fiz exatamente isso. Eu construí esse desenho. E nesse desenho, então, eu tenho um homem e aqui nós vamos retomar, em relação aos dados, a sombra de uma pessoa que tem, ou seja, a pessoa tem uma altura de 1,80m. Mede 60cm. Então, a altura dela é 1,80m e a sombra 60cm. Aqui, o que eu coloquei aqui? O desenho de um triângulo para fazer essa representação. Que representação é essa? Justamente da sombra da pessoa, e aqui é o dado que o exercício nos dá, que é 60cm. E nós temos a altura. Vejam que aqui eu coloquei 180cm. E no enunciado, nós temos 1,80m. Por quê? Porque nós temos a ideia de que 1,80m equivale, então, a 180cm. É muito importante, em um exercício como esse, vocês, então, definirem a mesma unidade. A unidade, se a unidade da sombra é 60cm, a unidade da altura não pode ser em metros. Então, 1,80m equivale a 180cm. Se fosse 1m, ia ser 100cm. Como é 1,80m, dá 180cm. A partir desse desenho, nós temos um pensamento. O homem, com a sua altura de 180cm, projeta uma sombra de 60cm. Retomando o enunciado, nós temos que, no mesmo momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2m. Então, a sombra projetada de um poste. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei um desenho de um poste, de luz, e a sombra projetada mede 2m. E aqui eu coloquei também, claro, a mesma unidade. Se a unidade aqui é centímetros, 60cm e 180cm, a sombra projetada, então, desse poste vai ser 200cm, que seriam 2m, que é o que o enunciado nos dá. Aqui, 2m. Se, mais tarde, a sombra do poste diminuir 50cm, a sombra da pessoa passa a medir. Então, aqui, existe uma associação matemática, lógico, matemática, e nós temos que fazer essa associação. Então, eu vou estar indo para o quadro agora, para que a gente possa, então, construir a resolução desse exercício, passo a passo, de forma que a gente leve esses dados para o quadro, e possa, então, calcular conforme o enunciado pede. Correto? Então, aqui no quadro, eu vou estar desenhando, então, fazendo o desenho do homem e sua sombra projetada, que forma, então, um triângulo. Aqui, a altura dele, a altura do homem é 180cm. E a sombra projetada dele, então, 60cm. Ao lado, nós temos o poste, então, o poste de luz. E o poste de luz, ele tem, então, uma sombra de 200cm, né, 2m, e uma altura não definida pelo exercício. Na matemática, é convencionado que a gente utilize o H para a altura, correto? Então, a gente não sabe essa altura. Então, a gente estabelece, então, uma relação. E qual relação é essa? Nós temos 180cm para 60cm, igual... Nós temos, então, que é 180cm altura por sombra, né, igual altura por sombra. Então, altura, a gente não sabe. Na matemática, a gente usa, utiliza H para a altura. E nós vamos colocar aqui 200cm, que é a sombra, então, que nós temos ali, que é 200cm. Então, continuando nossos cálculos, nós vamos fazer o quê? Uma simplificação aqui, ó. Nós temos uma divisão, né, um quociente entre 180 e 60. Nós podemos, aqui, estar cancelando, né, esse zero aqui. Se eu cancelar esses dois zeros, eu vou ter 18 dividido por 6. 18 dividido por 6 é uma divisão bem simples. Então, eu vou ter o quê? 3. 3 igual a H sobre 200. Continuando aqui ao lado, o que vai acontecer? Como o objetivo inicial é a gente achar a altura do poste, eu vou estar pegando, então, esse 200, que está dividindo H, e vou estar passando para o outro lado da igualdade. Quando eu faço isso, o que acontece? Esse 200, que está dividindo, passa multiplicando. Então, fica 3 que multiplica 200. Porque quando muda de lado, muda de operação. Então, notem que o 200 não mudou de sinal. Ele trocou de lado da igualdade, ele foi para o outro lado multiplicando 3, só que ele não trocou de sinal, ele continua positivo. E aqui nós temos, então, 3 vezes 200, 600. Igual à altura. Ou, se vocês quiserem, então, alimentar o vício de vocês de colocar a variável na direita, H igual a 600 centímetros. Então, a partir disso, e vindo aqui para o triângulo, nós podemos apagar aquela interrogação. Então, colocar aqui a resposta. A gente apaga a interrogação, coloca a resposta, porque a gente já sabe que a altura desse poste é 6 metros. No caso, 600 centímetros. Aqui eu vou colocar a unidade nossa, 600 centímetros. Bem, então, agora, nós vamos estar fazendo o quê? Retomando a leitura do exercício, para depois retomar aqui e achar, então, o que o enunciado, o que o exercício está realmente nos pedindo. Retomando para o slide, então. Então, aqui o exercício nos conclui a pergunta dessa forma. Se, mais tarde, a sombra do poste diminuir 50 centímetros, a sombra da pessoa passa a medir, então, nós temos que ver qual a sombra da pessoa a partir de uma diminuição de 50 centímetros da sombra do poste. Então, eu vou retornar para o quadro e a gente vai concluir essa resposta, então, a partir dos cálculos necessários. Então, nesse segundo momento, o que aconteceu ali? Nós temos que a altura do poste permanece a mesma, que é 600. No entanto, nós temos o quê? Que, ó, agora nós temos a informação que a altura é 600. Estou pegando as mesmas informações daqui, gente, ó. A altura continua a 600, no entanto, a sombra do poste diminuiu 50 centímetros. 200 menos 50 é 150. E agora, como nós sabemos que a altura do homem vai permanecer 180 centímetros, ela não muda, nós temos que, então, saber qual é a altura. Eu vou chamar de sombra SB, sombra do homem. Então, até eu vou notar aqui que o SB é sombra, convencionar isso, do homem. Ou da pessoa, homem. Então, a sombra do homem, então, é SB. Então, a partir desse momento, dessa relação, onde eu tenho a altura do homem para a nova sombra, a altura do poste, que é 6 metros, ou 600 centímetros, para a nova sombra, eu posso calcular. Vou tomar uma água aqui e a gente já retoma. Continuando, então, nós temos aqui que esses cálculos podem ser simplificados da seguinte forma. Primeira coisa, quando eu tenho zeros, como eu tenho aqui, ó, eu posso simplificar, desconsiderar, ou excluir, ou cortar os zeros. E vou ter 60 sobre 15. 60 sobre 15 é 60 dividido por 15. 60 dividido por 15 dá 4, porque 4 vezes 15 vai dar 60. Então, eu tenho 180 sobre a sombra do homem, então. Então, 60 dividido por 15 dá 4. E o objetivo aqui é isolar a variável. Isolando essa variável, então, eu tenho 180 igual a 4. Esse SB, que é a nossa variável, vem para cá. 4SB. Então, esse 4, que está multiplicando o SB, passa dividindo 180. 180 que divide 4. Porque eu tenho que isolar essa variável, porque eu tenho que isolar essa variável SB. E esse 4 aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, mudou de operação, estava multiplicando, passou dividindo, não mudou de sinal. E agora, então, nós podemos achar SB. SB, que é a sombra do homem. 180 dividido por 2 daria 90. Como é dividido por 4, então, 45. Então, a sombra vai dar 45 centímetros, que é a nova sombra do homem. Então, a gente vai retomar no slide para poder ver a nossa resposta. Aqui foi feito o desenho. E aqui, então, a nossa resposta, então, 45 centímetros. Importante é salientar que essa questão, ela trabalha com muitos conceitos de relação e de triângulos. E o conceito matemático, que tem que interpretar os dados, certo? Utilizar as mesmas unidades, muito importante. E aplicar algumas simplificações, correto? Então, a questão de hoje é como dividir a pizza. Então, a nossa questão de hoje, a nossa dúvida de hoje é como dividir a pizza. Então, a gente vai continuar a ideia de teoria de conjuntos. Onde a gente vai primeiro definir o que é uma fração, certo? O que é uma fração? Uma fração é uma divisão entre números inteiros, certo? Representada da seguinte maneira. Então, nós temos aqui, na imagem, A sobre B. Tanto A como B são números inteiros. E aqui, esse símbolo é de números inteiros. No entanto, esse termo B aqui, o B, é um inteiro e também diferente de zero. Então, a fração é isso. A sobre B, os dois são inteiros. No entanto, B é inteiro e também diferente de zero. Assim, para que seja uma fração, os números A e B precisam ser inteiros. E o número B sempre será diferente de zero, correto? Então, continuando. Nós já estudamos os números naturais. Na aula passada, nós vimos, então, o conjunto dos números inteiros e falamos sobre os números negativos. E agora, então, nós vamos entrar em outro conjunto. E esse conjunto é o conjunto dos números racionais. Aqui, nesses diagramas aqui, nós podemos ver qual conjunto está dentro do outro. Então, no primeiro conjunto que nós estudamos, conjunto dos naturais. Depois, conjunto dos inteiros, que contempla os naturais mais os negativos. E agora, conjunto dos racionais. E o símbolo é a letra Q. Qual a leitura matemática desse conjunto? Como é que a gente lê isso daqui? X tal que X é igual a A sobre B para A pertencente aos inteiros e B pertencente aos inteiros diferente de zero. Basicamente, é essa definição. É A sobre B, no entanto, B não pode ser zero, certo? Em ambos inteiros. Importante salientar que essa leitura matemática parece complicada, mas ela é bem tranquila. Dois números inteiros, um sobre o outro. No entanto, o de baixo, o denominador, não pode ser zero. Então, simplificando. Números racionais. Bem, os números racionais, então, dois números inteiros, A sobre B. E aqui, 4 sobre 1. Na verdade, é 4 números inteiros. Números decimais exatos, ou seja, 3 sobre 100. Então, é 0,03. Então, são números decimais exatos. Ou seja, há uma exatidão. Se você pegar e dividir 3 por 100, vai dar exatamente 0,03. E também as dízimas periódicas. Aqui nós temos um exemplo de 5 dividido por 3, que vai dar 1,6666. E assim sucessivamente. Dízimas periódicas significa que existe uma periodicidade, então, nos números depois da vírgula. E aqui nós temos uma periodicidade, aqui, em relação a 6. Nós temos que ver a importância dos subconjuntos dos números racionais. Então, agora definiremos alguns conjuntos que são subconjuntos dos racionais. Então, o primeiro subconjunto aqui é o Q+. Esse Q+, é o conjunto dos números racionais positivos. Esse Q aqui com menos, é o conjunto dos números racionais negativos. Esse Q com asterisco, então, é o conjunto dos números racionais não nulos. Esse Q, asterisco com mais, é o conjunto dos números racionais positivos e não nulos. E nós temos aqui o último, então, exemplo. Q, asterisco com menos, é o conjunto dos números racionais negativos e não nulos. O não nulos aqui significa que o zero não está incluso, correto? Então, aqui, só para simplificar, aqui seriam os racionais sem o zero. Aqui seriam os racionais, então, positivos sem o zero. E aqui seriam os racionais, então, negativos sem o zero. Então, o nosso objetivo hoje é dividir a pizza. Então, o que eu trouxe para vocês hoje? A proposta é como dividir a pizza. E a ideia de fração está diretamente associada, então, com o conjunto dos números racionais. Falei o que era a fração, que é muito importante. Falei, então, estabelecer essa relação de conjunto e subconjunto, onde nós temos conjunto dos naturais sendo subconjunto, então, dos inteiros, e os inteiros sendo subconjunto, então, dos números racionais. Aqui nós vimos um pouco sobre o que é a fração. Aliás, sobre as definições dos racionais, que contemplam os números inteiros, os números decimais exatos e as dízimas periódicas. Então, essas são as três características dos números dos conjuntos, os números que configuram, então, o conjunto dos números racionais. Falei sobre a importância de alguns subconjuntos, e agora a gente vai dar continuidade falando sobre, então, essa questão da divisão da pizza. Porque no nosso dia a dia, nós desassociamos, às vezes, a matemática, quando, na verdade, a matemática está em todos os lugares. Então, aqui nós temos um enunciado, eu vou ler e a gente vai começar, então, ver algumas opções e a resposta em sequência. Joana e sua mãe foram à pizzaria. Elas pediram uma pizza de calabresa tamanho médio. A pizza foi dividida ao meio, isto é, em duas partes iguais. Então, aqui nós temos um desenho onde ilustra a pizza antes e depois dela ser dividida em duas partes iguais. Logo abaixo, segue o texto. Representamos essa situação utilizando frações. Então, para vocês verem que a fração está totalmente associada ao nosso dia a dia. Cada parte é chamada de metade da pizza. Podemos mostrar isso pela fração da metade da pizza. Então, sobre a fração que corresponde a essa divisão de uma pizza em duas, a resposta é 1 meio, ou seja, 1 sobre 2. Essa é a fração associada a essa divisão da pizza em duas partes. Nós temos aqui, em relação ao exercício B, a mesma coisa. Aqui eu coloquei só o desenho para simplificar. Então, nós temos a pizza, então, dividida em três partes, certo? Onde cada pedaço recebe o nome de terça parte e é representada por um terço. Então, um terço, então, matematicamente, é a representação de uma unidade, como mostra um desenho aqui, dividida em três partes. Logo, na sequência, no exemplo C, nós temos uma pizza dividida em quatro partes. Esse é o desenho. E agora, então, cada pedaço recebe o nome de quarta parte e é representado por um sobre quatro. Ou seja, uma totalidade dividida em quatro partes. E aqui é o último exemplo. Nós temos, então, uma pizza, certo? E logo ao lado, dividir, então, a mesma pizza em oito partes. Cada pedaço é denominado por oitava parte. E a representação será através da seguinte fração. E a resposta, então, aqui é um sobre oito. Uma unidade dividida em oito partes. E a questão era como dividir a pizza. Então, hoje a proposta era como a gente pode pensar, matematicamente, na divisão dessa pizza, quando a gente vai em um restaurante, enfim, vai em uma pizzaria e não usa, às vezes, não pensa na matemática envolvida. A resposta é simples. Utilizando a lógica, conceitos básicos de geometria, afinal, de contas, a pizza configura, então, uma circunferência, um círculo. E nós temos, também, conhecimento sobre o número dos racionais. Hoje, então, nós utilizamos o conhecimento dos números racionais para aplicar esse conhecimento, então, em uma divisão simples, que é uma divisão onde, ao ir em uma pizzaria, a gente tem que dividir uma pizza, correto? Então, essa foi a aula de hoje. Eu sou o professor Hidalgo, agradeço a atenção de todos. Até a próxima Feito. Legenda Adriana Zanotto